Eleições 2020 Perfeito, como vai o senhor? Graças a Deus, bem, né? Dentro do que a gente pode chamar de bem com todas essas questões que nós estamos passando, crise institucional, financeira, questão de pandemia, muito sufoco, muita renúncia fiscal por conta dessa famigerada pandemia, mas eu posso dizer que estamos bem, demos conta do recado e estamos seguindo em frente. O prefeito prometeu na última campanha ampliar o atendimento nas unidades básicas de saúde. O senhor avalia que essa promessa está sendo cumprida? Fielmente, religiosamente, bem cumprida, por sinal. Você veja que nós temos hoje a cobertura total do PSF, com 10 equipes, uma atenção primária de exímia qualidade, excelente qualidade, e fizemos a UPA, praticamente estacionada, parada, e fizemos uma revolução na UPA. A UPA evoluiu tanto que, além de atender todos os doentes regionais, ainda é porta de entrada para essa questão do COVID. Nós temos quatro leitos socializados. Fizemos a primeira estação construída com recursos próprios do SAMU do Estado, reformulamos a maternidade e reformamos todos os postos de saúde, à exceção de um em São Beto, que estamos terminando esse ano. Então, a gente recuperou toda a rede, abasteceu essas redes de remédios e de medicamentos. O Maragogi se destacou de todos os outros municípios escovinzinhos. Nós nos preparamos até porque eu sou médico. Então, imagine que o Estado de Alagoas tem apenas um oftalmologista no município de Pariconha e eu sou médico aqui em Maragogi Clínico. Portanto, com 40 anos de experiência, tinha que entender e aprender a montar uma boa equipe de combate ao COVID-19. O que nós fizemos vai ficar para a história. Basta lhe dizer que Maceió abriu, já está na fase laranja, que é a cor de Maceió, e a gente já está querendo chegar na fase amarela. Então, bem o dever cumprido. Montamos um hospital de campanha, fizemos uma porta aberta no SAMU para atender doente do COVID. As síndromes gripais eram atendidas na UPA. Criamos uma situação, é bem verdade, que de emergência, com a pousada, a antiga pousada Glória, uma situação de internação domiciliar para tratamento. Fizemos, passamos de mil testes rápidos, distribuímos máscaras, mais de 20 mil máscaras distribuídas no município, para vocês terem uma ideia. Infelizmente, tivemos mortes, como em toda guerra. Tivemos mortes e feridos. Mas, a gente, eu aprendi, entendi, e aprendi muito com essa pandemia, de que a vida segue, que dessa guerra, os salvos, entre todos os salvos, vão levar a bandeira adiante. Isso é um barco, uma jangada, que a gente abriu vela para seguir em frente. Buscando o quê? Dentro do espírito da governança, o desenvolvimento do município de Maragogi. Calcule vocês, se a gente não tivesse, nesse momento difícil e crucial, um mérito na gestão do município. Como não estaria? Eu deposito esse crédito na profissão que abracei, e é por isso que a gente realmente avançou. Nós não somos muito com relação à pandemia. A nossa principal fonte de renda é o turismo. Em sua possível reeleição, quais políticas serão adotadas para melhorar este segmento? Bom, o turismo, graças a Deus, na nossa administração, vem bem. Sofremos alguns revéses, a arrumação da casa dentro do espírito de governança, o primeiro em destaque do país para o turismo, recuperamos isso em 2017. Em 2018, vocês sabem, nós tivemos aquela questão das enchentes, 2019, o óleo, agora 2020, a pandemia. E olha, o turismo, mesmo abafado, mesmo com... sob sempre risco de recessão, inegavelmente avançou, e não foi pouco, foi muito. As praias de Maragogi, a sua estrutura de lazer, os seus hotéis e sortes, pousadas de charme, e outras pousadas, tomaram conta do Brasil. Em termos de mídia, nós vendemos Maragogi em todas as feiras. Nós fizemos um trabalho muito profissional, ligado ao Convention Bureau and Visitors. Então, a gente tem programado para esse ano vindouro, o permanente avanço, com o nosso sistema aquaviário melhorado, e implantando, em definitivo, aqui em Maragogi, o turismo sustentável. Esse turismo sustentável que queremos, e que vai dar segurança à comunidade. Eu tenho certeza que nós vamos seguir avançando, e se qualificando mais e mais, para inclusive os nativos atingirem postos, de destaques e chefias, nesses hotéis e nesses isórdios. Acredito que o turismo, que ainda não é o primeiro, o primeiro elemento formador do PIB do município, certamente, no médio prazo, vai se tornar o elemento principal da formação do nosso PIB municipal. A Maragogi está passando por uma série de problemas de infraestrutura em relação à moradia. Por esta razão, as chuvas, quando chegam, levam metade dos casebres, que infelizmente ainda são Itaipas. Se releito, como o senhor contornará esta situação, uma vez que, neste seu primeiro mandato, infelizmente, ainda não foi possível? Lamentavelmente, a gente precisa se reportar a história. Lamentavelmente, Maragogi, com o advindo do crescimento do turismo, trouxe algumas mazelas. E a poder público, a prefeitura, foi muito fraca, extremamente vacilante, no sentido de administrar essas áreas chamadas áreas críticas, áreas que as pessoas constroem casas de Itaipa penduradas em murros. Eles não tiveram uma atitude mais repressiva, no sentido de impedir essas quatro, cinco favelas que temos no nosso município. A gente, nesse primeiro momento, liberou material de construção em áreas que não sejam de risco para impedir que um dia eles fossem para essa área de risco. Tivemos problemas de drenagem, combatemos essas drenagens, fizemos, colocamos tubos, recuperamos áreas no aviário, por exemplo, mas a gente tem implementado, eu já falava com o governador nesse sentido, um plano, é uma pena que a gente tenha perdido o nosso senador Benedito de Lira, de habitação dentro do espectro Minha Casa Minha Vida, para a gente construir de maneira, vamos dizer assim, efetiva e segura. Pelo menos 1.500 casas no município de Maragogi, nos quatro anos em Douros. Prefeito, reformas nas escolas notáveis, as quadras concluídas, salário em dia, sendo reeleito prefeito de Maragogi, quais os projetos que o senhor tem para a educação a partir de 2021? Já fizemos muito, aliás, eu posso garantir que já fizemos quase tudo, nós requalificamos os profissionais, suspendemos a autoestima desses valorosos combatentes que são os nossos professores, que tanto nos orgulham, que tanto nos orgulham, hoje Maragogi tem quase 7 mil, pretendemos chegar a 7 mil alunos ao que era antes, atingir a meta dos 8 mil alunos. Hoje as escolas públicas, e vai seguir avançando nisso em 2021, a gente praticamente captura esses alunos de outros estabelecimentos e às vezes de outros municípios para cá. Recuperamos, como você bem disse, as quadras, estamos agora inaugurando mais outra quadra. Nós vamos ter, com a recuperação da do centro, quatro quadras, uma em cada distrito, estavam paralisadas, eram obras estagnadas. a gente tem um sonho que eu quero fazer nesses quatro anos. Junto com o Estado, onde doamos um terreno para que eles construam uma escola de excelência, a gente precisa fazer a nossa escola de tempo integral. Para essa escola de tempo integral, ser o espelho, ser o brilhante da educação de Ibaragogi. Temos certeza que vamos conseguir, com o esforço de todos que acompanham a educação, esse intento. E acho que a educação será muito mais promissora do que é hoje. Eu seguirei avançando de tal sorte que não me admira atingir os primeiros lugares do INDEB nos próximos dois anos. Precatórios da educação. Fundef. A possibilidade, prefeito, de um possível rateio com os professores? Olha, se houver, eu quero deixar aqui registrado, que a gente não pegou essa soma de dinheiro e torrou, não. Nós fizemos um planejamento de uso e apresentamos ele ao Ministério Público Federal. mas assinamos um TAC. No TAC, a gente se propõe a fazer os investimentos determinados pelo TCU. Não vamos cometer nenhuma ilegalidade. Mas como nós não gastamos o dinheiro todo, ainda temos uma reserva grande, razoável, para que caso se necessite fazer um rateio, que é um momento de justiça, já que a gente recuperou boa parte da rede, já que a gente teve condições de garantir com esses recursos, um salário mais firme, já que a gente fez uma reavaliação no PCC, é claro que se tiver uma determinação, e foi uma decisão, outro dia eu dizia o deputado JHC, e foi uma decisão ratificada pelo STF, nós com prazer ratearemos o que conseguimos economizar em um ano. Aí, guardado, em um ano. Esses precatórios, se for uma questão justa, e que a gente seja, vamos dizer assim, através da justiça, atendam a liberação, nós liberaremos eles com o maior prazer, como eu disse. Sem nenhuma dúvida. Eu não entendi até hoje, porque há essa questão de dizer que o prefeito não quer ratear. Não é que não queira ratear ou dar dinheiro ou dividir os 60%. É que eu estou impedido pela lei. Todos dizem que eu não posso fazer e eu não vou fazer. Eu só faço dentro da legalidade. Mas guardei. Se caso necessite, a gente faz o rateio. Muito bem, prefeito. Suas considerações finais? A todos a gente pede uma reflexão. Diz um ditado que quem compara, compra. Está aí os tabuleiros, na feira democrática livre das eleições. Eu fui aceito como pré-candidato do meu grupo político. Isso é inegável. E a gente apela para essa consciência. O voto não pode ser só de paixão e passional. O voto obriga a uma reflexão do que é bom para você, para a sua vida, para o seu futuro, para os seus filhos. Então, a gente apela para essa reflexão porque a gente sabe o que fez. A gente tem consciência que avançamos demais. E a gente, evidentemente, pleiteia a nossa comunidade que entende esse recado e nos dê a oportunidade de continuar seguindo com esse grupo político avante para levar em nome do desenvolvimento, né, a bandeira de Maragogi no mais alto cume possível. Ok, prefeito. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço. Obrigado.